E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Padre Maurício da Igreja Nossa Senhora Aparecida, é com ele que a gente vai bater um papo agora para falar sobre a programação em celebração, em comemoração ao Dia da Padroeira do Brasil, que é amanhã, dia 12 de outubro. Padre Maurício, bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, estamos aqui amanhã, nós celebramos a festa da nossa rainha, podemos dizer, né? É bonito porque a Princesa Isabel, quando ela recebeu uma graça de Nossa Senhora, antes dela ser exilada, ela levou uma coroa e disse, eu não serei a rainha do Brasil, mas eu quero que a Senhora seja a rainha perpétua do Brasil. Nós temos uma rainha, então Nossa Senhora Aparecida é a nossa rainha, e amanhã nós celebramos essa belíssima festa, também a festa das crianças, rezando por todas as crianças do nosso Brasil. Então nós teremos a programação, a missa às seis da manhã, nós teremos vários horários de missa, assim o público pode ter mais possibilidades de participação, às seis da manhã, às oito e às dez, na parte da manhã. Ao meio-dia nós teremos um terço e a festa para as crianças, ao meio-dia. Depois teremos a missa às dezesseis horas também, às quatro da tarde, e a solenidade com a procissão, que faz sair ali da igreja mesmo. O pessoal tem perguntado, aonde vai sair a procissão? A procissão vai sair ali da igreja, nós faremos uma volta ao quarteirão ali da igreja, depois voltaremos então, celebraremos a missa, receberemos a benção, e depois temos a nossa festinha, a nossa kermesse. Graças a Deus a novena está bem participada, hoje é o último dia da novena, e hoje também nós temos a missa, e depois da missa temos um show com um pregador católico, da comunidade Shalom Max Lucerna. Ele vem para fazer um louvor, góspio, para nós estarem aí cantando. Quantas missas serão e vocês vão contar com a participação de outros padres, de outras paróquias? Sim, nós teremos cinco missas, nós teremos os padres aqui da cidade, e a missa solena, é claro, será celebrada pelo nosso bispo de Ocesano Dom Luiz. Que horas que vai ser? Às 18h. Às 18h? Às 18h da tarde. E a procissão, começa a que horas? A procissão também às 6h, nós começaremos a procissão, teremos a procissão, depois a Santa Missa às 18h. Não vai ser tão longo o percurso então, não, né? Não, não, vai ser um percurso tranquilo. E em relação à kermesse, como que está lá, o que vai ser vendido, comercializado? Olha, nós temos aí o famoso pastel ali da nossa paróquia, temos também mini pizza, temos cachorro quente, nós temos churros, então, assim, temos uma variedade de coisas aí, né, para o pessoal. As missas vão acontecer do lado externo mesmo, do lado de fora, no barracão ali? É, nós teremos a missa ali dentro do barracão, né? Nosso barracão foi, nós deixamos ali a logística para que aconteça as missas ali, e a kermesse está acontecendo do lado externo, para não ter essas duas mudanças, né? Infelizmente, nós não temos um espaço maior, então nós estamos fazendo a kermesse na rua e as missas ali dentro do nosso barracão. Foi interditado ali a rua para a kermesse? Está, sim, sim, graças a Deus ali. O pessoal colaborou, agradeço também, né, os nossos benfeitores, os nossos vizinhos, o pessoal que tem, o pessoal ama muito, né, a casa de Nossa Senhora, a paróquia, a paróquia. Agradeço, nós tivemos domingo também um almoço, a padroeira, né, foi lá no Recinto das Exposições, no Parque das Exposições, tivemos uma boa participação, muitos benfeitores, quero já aqui agradecer, tivemos o show de prêmios, o pessoal participou conosco, graças a Deus a nossa festa deste ano está muito boa. Pois é, a Margarete Lopes, inclusive, ela diz, olha, dá um super abraço no Padre Maurício, foi show o almoço que vem em 2023. Se Deus quiser, e o 2023 nós estaremos celebrando 40 anos da paróquia. Então estamos aí já a todo vapor, se Deus quiser, a janeiro, nós vamos já estar começando a preparar essa lindíssima festa para Nossa Senhora. É programação mais que especial, 40 anos, né? A comunidade tem participado, tem sido participativa, as pessoas têm comparecido às missas, têm participado, enfim, das ações comunitárias? Sim, nós tivemos uma boa participação na novena, também, na nossa kermesse que começou o dia 7, e estamos esperando amanhã a grande participação. O ano passado, né, nós tivemos, infelizmente, nós tínhamos a questão da pandemia, então nós tivemos várias missas e eram todas marcadas, então eram 250 pessoas, mas cada missa, nós, graças a Deus, preenchemos todas as missas. Esse ano não tem esse problema, é aberto, as missas são abertas, e estamos esperando um público bem maior. Vai ter as cadeiras também, ou não, para o pessoal, esse ano? Sim, sim, claro, claro. Tem, né? Que legal, que bacana, então. Gente, amanhã tem uma programação especial, amanhã celebra-se o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, em Três Lagos. Tem muitos fiéis? Sim, graças a Deus. Tem muitos devotos da Nossa Senhora Aparecida? Muitos fiéis, nós temos um fluxo de fiéis que vêm participar, e eu vejo, assim, o povo de Três Lagos é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Eu penso que a paróquia Nossa Senhora Aparecida, a igreja Nossa Senhora Aparecida aqui em Três Lagos, é um sinal. Esse ano também, Cristina, nós temos a graça, o Dom Luís, o nosso bispo de Ocesano, esteve em Roma, pouco tempo faz, e ele esteve visitando Assis, a cidade de São Francisco. E na Itália nós temos agora, podemos dizer, vai ser um santo recente, um jovem santo. Inclusive, esse santo é um santo da internet, ele é um santo da comunicação, vai ser padroeiro da internet. Se chama Carlo Acutes. E eu tive a graça também de conhecer a mãe dele, né? Ele faleceu em 2006, com 15 anos, infelizmente, de uma leucemia fulminante. Mas desde criança, ele nasceu em Londres, a família dele sempre frequentou, não era tanto católica a família, mas ele estudou em colégio católico e desenvolveu um grande amor a Deus. E já pequeno, ele ia às santas missas, frequentava, fez a comunhão com sete anos, e sempre essa busca de Deus. E como ele mexia com o computador, ele desenvolveu um site, naquela época, em 2006, que não era tão desenvolvido assim, porque nós sabemos que a ascensão da internet, etc., foi muito rápida. E então ele desenvolveu um site e fez uma grande pesquisa sobre os milagres eucarísticos. O que é o milagre eucarístico? É uma realidade que acontece materialmente, quando a eucaristia se torna, num pedaço de carne, material, e o vinho se torna verdadeiramente sangue material. Isso é uma mudança visível. Inclusive, no anciano, acontece isso. Então, ele fez um colegamento entre todas as paróquias. Veja, com 14, 15 anos, ele fez esse trabalho, lá na Itália, e começou a fazer uma exposição, e essa exposição hoje gira o mundo, ela vai para todo mundo. Bem, para se resumir, ele com 15 anos, então, ele fez esse trabalho bonito, ajudava muitas pessoas carentes, etc., e sempre estava ali, na Santa Missa, todos os dias, 7 da manhã, e também fazia a sua adoração. O que é adoração? Ficar um momento diante do Santíssimo Sacramento. Ele tinha uma frase muito bonita, que ele dizia assim, todos nós nascemos originais. A nossa origem, quer dizer, a nossa originalidade, é eu ser aquilo que eu sou. Mas ele dizia que muitos de nós morremos fotocópias. O que é fotocópias? Nós acabamos imitando os outros, não sendo nós mesmos. Então, o Carlo, ele, nessa busca, nessas peregrinações que ele fez, ele amou muito Assis, a cidade de São Francisco. E depois, três anos, infelizmente, três meses durou essa leucemia, ele faleceu, ele foi enterrado em Assis. E depois, em 2019, eu estava lá na Itália, foi feito o processo de beatificação, de canonização. Em 2019, então, abriram o túmulo dele, e o corpo dele está intacto, está incorrupto. E hoje, eles fizeram o traslado do corpo dele, ali do cemitério de Assis. Ele está no Santuário da Espoliação, em Assis, está exposto, tem um túmulo bonito, que tem um vidro, onde pode se ver o corpo dele. E o Dom Luiz, quando esteve lá, ele teve a graça de visitar, e o postulador, então, deu uma relíquia. O que é a relíquia para nós, católicos? A relíquia é um pedaço. Nós temos a relíquia de primeiro grau e de segundo grau. A primeiro grau é um pedaço do corpo da pessoa, daquela pessoa que está em processo. E a de segundo grau é um tecido, algo que tocou o corpo que a pessoa usou. Então, ele trouxe, o Dom Luiz trouxe para nós, uma relíquia do Carlos. Essa relíquia é um pedaço de cabelinho, um pedaço do cabelo dele. Trouxe, então, nós colocamos ali, estamos ali expostas também. É interessante que o Carlos faleceu no dia 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, nós também temos ali a relíquia do Carlos esse ano, essa novidade para quem quiser pedir graça. Inclusive, a graça que comprovou o milagre aconteceu em Campo Grande, aqui no Brasil. A graça foi um menino que tinha pâncreas, era irreversível a situação desse menino. E quando o padre Marcelo Penório trouxe uma camiseta do Carlos, esse menino tocou a camiseta e foi curado. Então, é uma graça grande para nós termos a relíquia do Carlos Acutes aqui na nossa paróquia também esse ano. Que legal, né? Quando a gente tem fé, isso que eu falo, a fé é essencial. E amanhã, então, tem toda essa programação especial. Vamos repetir, então, padre. Começa às seis horas da manhã. Exatamente. Nós temos a missa às seis horas. Depois, nós temos às oito, às dez. Depois, na parte da tarde, às dezesseis e às dezoito horas. São cinco missas. E ao meio-dia, uma festinha para as crianças. Padre, obrigado pela sua presença. Um bom trabalho para vocês amanhã, viu? Para vocês também. E que Nossa Senhora proteja vocês e proteja toda a nossa cidade. Amém.